Olá alunos, tudo bem? Eu sou o professor Edmundo. Sejam bem-vindos à disciplina Fundamentos da Mecânica Clássica do IFES, Campus Cachoeira. Aqui estão alguns tópicos que vamos abordar na disciplina. Medições, movimentos retilíneos, movimentos circulares, lançamento horizontal e oblíquo, leite-newton, conservação da energia, conservação do momento linear e angular. Faremos três provas online, cada uma valendo 20 pontos, totalizando 60 pontos. Faremos também avaliação no AVA, valendo 25 pontos, e também experimentos virtuais, totalizando 15 pontos. Como metodologia, utilizaremos aulas interativas ou fóruns, exercícios sobre conteúdo, visualização de vídeos, leitura de livros e textos. Cursos, ambiente virtual de aprendizagem, internet, softwares, apostilas, livros, textos, vídeos, animações, chats interativos, fóruns e discussões. E assim chegaremos felizes ao final da disciplina. Por último, gostaria de dizer que estou ansioso para iniciar um semestre inteiro com vocês. A gente se vê durante o curso. Até mais!